E a Secretaria Estadual de Educação está em fase de planejamento para que os estudantes da rede pública participem das provas do Sistema de Avaliação da Educação do Piauí, chamado SAEP, edição 2024. A avaliação tem como objetivo diagnosticar a qualidade do ensino nas escolas municipais e também nas escolas estaduais. E será realizada entre os dias 18 e 29 de novembro. Até o dia 29 de novembro, mais de 318 mil estudantes da rede pública estadual e municipal de ensino dos 224 municípios do Piauí devem realizar o SAEP 2024. A avaliação fará um diagnóstico da qualidade do ensino das escolas públicas. Os testes serão aplicados em dois períodos distintos. Até o dia 22 de novembro, os alunos das escolas estaduais realizarão provas de língua portuguesa e matemática. E do dia 25 a 29 de novembro, será a vez dos estudantes das redes municipais dos 224 municípios do Estado. O superintendente executivo aqui da Secretaria de Educação do Estado tem mais informações sobre as avaliações. O SAEP é o Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Piauí. Ela é uma forma, uma ferramenta de a gente medir o desempenho educacional dos nossos alunos da educação básica. Do mesmo jeito que a gente mede a qualidade do desempenho dos alunos em nível nacional, com o SAEP, que é feito a cada dois anos, aqui no Estado do Piauí, todos os anos nós implementamos essa prova. É um conjunto de avaliações em língua portuguesa e matemática, para que os alunos possam fazer, que a gente possa medir como é que está o andamento, o conhecimento deles em português e matemática. Essa prova é realizada para alunos do segundo ano, do quinto ano, do sexto, sétimo, oitavo e nono anos do ensino fundamental e para alunos da primeira, segunda e terceira série do ensino médio, tanto das redes municipais quanto da rede estadual de educação. Esse ano nós temos um maior número de séries fazendo a prova. Por que isso é importante? Porque eu consigo medir em cada ano como está o desempenho dos nossos alunos e com isso corrigir eventuais falhas que os alunos estão tendo no processo de aprendizagem. Então eu tenho uma métrica mais acurada para intervir no processo educacional. Esse ano nós temos a ampliação do número de séries e também nós temos a ampliação do número total de alunos participando. No ano passado nós tivemos 233 mil participantes, esse ano são 318 mil no Piauí inteiro. O Saepi é muito importante para essa métrica. Nós temos uma ferramenta legislativa que já foi aprovada para premiar os melhores alunos do Saeb, que é o sistema nacional de avaliação. E com certeza o Saepi também tem elementos que são importantes para que cada município também se beneficie. Por exemplo, o Saepi é usado para o repasse do ICMS educacional. Então aqueles municípios que têm o melhor desempenho das suas redes recebem mais recursos do ICMS educacional. Da mesma forma, aqui no estado nós também temos o acompanhamento daquelas unidades que estão com melhor desempenho. E tanto para o próprio Saepi quanto para a realização do Enem no final do ano. As escolas, em especial aquelas que têm alunos fazendo a prova no segundo ano do Ensino Fundamental, também concorrem a prêmios como o Alfa 10, por exemplo, que é uma premiação daqueles municípios que alcançaram as metas de alfabetização. Além disso, nas outras séries a gente faz um acompanhamento muito próximo dos resultados para incentivar os melhores desempenhos. Então basicamente essa é uma das missões que o Saepi tem, além de ajudar a melhorar o desempenho dos nossos alunos, é também reconhecer e premiar aqueles municípios que mais evoluíram na educação.